Deus 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 Tipo 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 Rindo 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 Ganhar 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 Sino 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 Acontecer Acontecer Rapidez 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 Brinquedo 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 Dó 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 Rosa 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 Deus Deus Tipo 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 Lindo Lindo Ganhar 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 Sino Sino Tromi Cont relate Brinquedo Brinquedo Const rough Dó P bikers Dom Rosa Rosa Amanhã 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 Suéter 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 Finum 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 Mudança 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 Cavalo 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 Estar 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 Choro 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 Filha 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 Introduzir 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 Filha 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 Amanhã Amanhã Sweater Sweater Fino Fino Mudança Cavalo Cavalo Estar Estar Choro Choro Filha Filha Introduzir Introduzir Filme Filme Casa 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 Braço 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras dominaria 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 barco 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 mover 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 cão 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 acampamento 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 ao longo ao longo ao longo ao longo despertar 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 casa 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 braço 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 fazer compras fazer compras dominaria 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 barco 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 mover mover cab 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 cã Despertar Tomate 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 Vai 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 Luva 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 Barato 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 Mar 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 Erros Erros Arroz Limitar 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 Bebida 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 Depois de Depois de Depois de Gastar 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 Tomate 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 Vai 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 Luva Luva Barato 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 Mar 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 Arroz Arroz Limitar 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 Bebida 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 Depois de Depois de Gastar Gastar Abrir 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 Espanho 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 Madeira 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 Veado 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 Entre 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 Motor 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 Apreciar 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 Exposição Ensinar 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 Construir 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 Abrir Abrir Espalho Espalho Madeira Madeira Veado Veado Entre Entre Motor Motor Apreciar Apreciar Exposição Exposição Ensinar 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 Construir Construir Boneca 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 Irmão 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 Inverno 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 Cenário 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 Avião 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 Largo 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 Contar 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 Encontrar 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 Desculpa 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 Carimbo 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 Boneca Boneca Irmão Irmão Inverno Inverno Cenário Cenário Avião Avião Largo Largo Contar Contar Encontrar Desculpa Desculpa Carimbo Carimbo Pequeno 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 Lua 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 Saia 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 Bilhete 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 Trazer 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 Registro 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 Verão 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 Giz 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 Ampla 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 Pequeno 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 Lua 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 Saia Saia Esta noite Esta noite Bilhete Bilhete Trazer 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 Registro 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 Verão Verão Giz 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 Ampla 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 Cadeira 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 Lites Leite 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 Patch 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 Médicum 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 Azah 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 Asa Trabalhos 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 Seu 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 Botão 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 Cheiro 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 Ouro 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 Cadeira Leite Leite Pato Pato Médico 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 Asa Asa Trabalhos 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 Seu 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 Botão Botão Cheiro Cheiro Ouro 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 Il 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 Mundo 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 Sujo 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 Bicicleta 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 Cofinho 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 Forma 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 Violão 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 Pat 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 Me Vês Me Vês Ele Ele Mundo 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 Sujo Sujo Importam Importam Bicicleta 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 Cofinho 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 Forma 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 Violão 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 Pat Pat Nunca 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 Olá 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 Modelo 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 Pescoço 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 Diário 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 Estúpido 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 No honor No honor No honor No honor Irma 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 Isse 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 Sombrio 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 Nunca Nunca Olá Olá Modelo Modelo Pescoço Pescoço Diário Diário Estúpido Estúpido No honor No honor No honor No honor Irma 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 Isse 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 M Creme 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 Bandeira 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 Sapato 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 De outros De outros De outros De outros Ólion 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 Urso 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 Pera 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 Filho 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 Corre Não Não Creme Creme Bandeira Bandeira Sapato Sapato Diotrus Diotrus Óleo Óleo Urso Pera Pera Filho Filho Corre Corre Aeroport 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 Quer 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 D D D D D Dicionário 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 Metade 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 Joelho 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 Exemplo 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 Plano 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 Cama. Aeroporto. Aeroporto. Quer. Quer. D. D. Dicionário. Dicionário. Metade. Metade. Joelho. Joelho. Exemplo. Exemplo. Plano. Plano. Balanço. Balanço. Cama. Cama. Boca. 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 Cava 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 Família 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 Uralha 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 Conduzir 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 Par 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 Escola 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 Esperar Boca Boca Banho 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 Cava 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 Família 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 Uralha Uralha Conduzir 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 Par 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 Escola 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 Esperar 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 Primavera 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 Ela 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 Cortina 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 Encontro 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 Perdão 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 Trem 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 Teste 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 Parque 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 Uvã 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 Queimar 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 Primavera Primavera Ela 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 Cortina 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 Encontro Encontro Perdão 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 Trem Trem Teste 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 Parque 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 Uvã 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 Queimar 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 Batata 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 Cruz 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 Leão Peão 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 Castanho 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 Polícia 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 Jovem 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 Hamburger 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 Fogo 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 Aprender 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 Maio 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 Batata 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 Cruz Cruz Leão Leão Castanho 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 Polícia Polícia Jovem Jovem Amb 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 Fogo Fogo Aprender Aprender Meio Meio Velozes 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 Volta 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 Mandar 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 Telefone 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 Desperdício 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 Virar 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 Caminhar 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 Lidar com Velozes Volta Bolso Mandar Mandar Telefone Telefone Desperdício Desperdício Virar Virar Caminhar Caminhar Longo Lidar com Lidar com Biblioteca 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 Concertar 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 Frequentemente. Melão. 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 Criança. 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 Ler. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Mês. 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 Fora. 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 Deve. 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 Biblioteca. Biblioteca. Consertar. Consertar. Frequentemente. Frequentemente. Melão. Melão. Criança. Criança. Ler. Ler. Cópia de. Cópia de. Mês. Mês. Fora. 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 Dive. Dive. Meia. 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 Muito. 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 Exporte. 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 Doente. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Aldeia. 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 Bestão. 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 Câmera. 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 Com sede, com sede, com sede, com sede, meia, 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 muito, muito. Esporte, esporte, doente, doente, do que, do que, aldeia. Aldeia, bastão, bastão, câmara, câmara, tigre, tigre. Com sede, 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 com sede. Puxar Apagador 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 Nes 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 Alta 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 Fsar 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 Tok 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 Livre 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 Irrave 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 Março 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 Puxar Apagador 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 Neve Neve Alta 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 Fsar 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 Tok Tok Toque Toque Livre Toque Toque Livre 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 Errave Errave Março 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 Fruta 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 Fruita Grupo 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 Grande 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 Prazer 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 Cuidado 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 Leve 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 Tamanho 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 Mueva 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 Sopa 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 Assento 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 Fruta Fruta Grupo Grupo Grande Grande Prazer Prazer Cuidado Cuidado Leve Leve Tamanho Tamanho Moeda Moeda Sopa Sopa Assento 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 Jardim 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 Folha 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 Comeres 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 Tempo 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 Com 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 Viagem 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 Árvore 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 Sobre 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 Certo 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 Jardim 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 Ponto Tempo 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 Com Com Viagem 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 Árvore 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 Sobre 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 Certo 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 levels LGBT Eros 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 Olho 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 Gelo 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 Vento 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 Perigoso 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 Muitos 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 Queijo 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 Chantar 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 Frango 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 Seguro 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 Eles Eles Olho Olho Gelo 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 Vento 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 Perigoso 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 Muitos 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 Queijo Queijo Chantar Chantar Frango 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 Seguro 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 Peça 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 Seguro 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 Ombro 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 Em 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 Azul 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 Vermelho 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 Lava 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 Jogos 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 Piscina 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 Peça 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 Seco 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 Ombro 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 Ovo Ovo Em 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 Azul Azul Vermelho Vermelho Lava 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 V shows Jogos Jogos Piscina Piscina Triste 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 Preto 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 Cedo 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 Fim 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 Espaço 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 Almoço 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 Polvisão 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 Veja 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 Topo 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 Computador 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 Triste Triste Preto Preto Cedo Cedo Fim Fim Espaço Espaço Almoço Almoço Pulvisão Pulvisão Veja Veja Topo Topo Computador 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 Tio 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 Salava 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 Linha 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 Machucar 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 Chave 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 Sair 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 Vapor 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 Chão 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 Greve 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 Enviar 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 Tio Tio Salada Salada Linha 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 Machucar 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 Chave Chave Sair 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 Vapor 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 Chão Chapul Chão Chá Chá Greve 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 Enviar Enviar Álbum 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 Somente 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 Pontapé 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 Ónibus 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 Alto 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 Cantares Cantats 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 Nos 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 País 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 Refeição Vejo 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 Álbum Álbum Somente Somente Pontapé Pontapé Ônibus Ónibus Alto Alto Cantares Cantares Nós Nós País País Refeição Refeição Vejo Vejo Vender 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 Lançar 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 Pesado 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 Dança 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 Círculo 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 Aniversário 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 Dizer 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 Sem 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 Se 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 Bonet Se Bonet Se Bonet Se Bonet Início 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 Vender Vender Lançar Lançar Pesado Pesado Dança Dança Círculo Círculo Aniversário Aniversário Dizer Dizer Sem Sem Cibonete Cibonete Início Início Curtar 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 Conversa 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 Banco 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 Equipe 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 Afroguete 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 Crescer 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mangueira 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 Sal 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 Calendário 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 Cortar Cortar Conversa Conversa Banco 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 Equipe 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 Afroguete 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 Crescer 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 Com licença Com licença Com licença Mangueira Mangueira Sal 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 Calendário Calendário Garrafa 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 Plantar 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 Hora 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 Pupel 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 Sultrar 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 Cheio 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 Amarelo 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 Flor 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 Love you Love you Love you Love you Pino 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 Plantar 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 Hora 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 Pupel 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 Casar Casar Mosca 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 Debaixo 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 Nuvem 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 Mão 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 Temporada 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 Responda 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 Lento 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 Ótimo 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 Qualquer 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 Casar Casar Mosca Mosca Debaixo Debaixo Nuvem Nuvem Mão Mão Temporada Temporada Responda Responda Lento Lento Otim Otim Qualquer Qualquer Senhora 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 Até Pressa 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 Queluroso Caluroso Queluroso 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 Difícil 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 Difícil. Difícil. Tambor. 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 Agora. 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 Manhã. 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 Morrer. 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 Esvaziar. 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 Senhora. Senhora. Até. Até. Pressa. Pressa. Caloroso. Caloroso. Difícil. Difícil. Tambor. Tambor. Agora. Agora. Manhã. Manhã. Morrer. Morrer. Esvaziar. Esvaziar. Palavra. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Ter. 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 Golpe. 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 Molhado. 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 Faz. 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 Pessoas. 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 Poucos. 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 Patim. 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 Obrigado. 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 Palavra. Palavra. Por sorte. Por sorte. Ter. Ter. Golpe. Golpe. Molhado. Molhado. Faz. Faz. Pessoas. Pessoas. Poucos. Poucos. Patim. Patim. Obrigado. Obrigado. Ocultar. 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 Nadar. 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 Frio. 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 Ódio 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 Porta 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 Pergunte 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 Tiro 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 Noite 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 Facto 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 Segue Ocultar 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 Nadar Nadar Frio 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 Ódio 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 Porta Porta Pergunte 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 Eu acho que eu falo FACTO FACTO SEGUE SEGUE BOA 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 MENINA 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 BRANKO 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 FRENTE 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 CASO 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 BOLSA 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 SERVIÇO 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 Teroto 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 Boa Boa Menina Branco Branco Frente Frente Caso Caso Bolsa Bolsa Vaca Vaca Serviço Serviço Cidade Cidade Teroto Teroto Pausa 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 Mercado 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 Pão 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 Conhecer 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 Viver 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 Assim 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 Interruptor 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 Longe Loja 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pausa Pausa Um mercado Mercado Pão Pão Conhecer Conhecer Viver Viver Assim Assim Interruptor 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 Longe Longe Loja 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 Doja Duas Vezes Duas Vezes Colocar 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 10 10 10 10 Como? 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 Compreendo 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 Fegão 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 Pegar 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 Último 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 Idiota. Idiota. Vês têm. Vês têm. Vês têm. Vês têm. Fazenda. 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 Colocar. Colocar. Deve. Deve. Como. Como. Compreendo. Compreendo. Cegão. Cegão. Pegar. Pegar. Último. Último. Idiota. Idiota. Vês têm. Vês têm. Fazenda. Fazenda. Estrada. 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 Ar 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 Sia 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 Ceia Leste 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Aqui 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 Deslizar 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 Todos 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 Falar 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 Casaco 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 Estrada 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 Ar 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 Ceia 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 Leste 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 Eu vou Eu vou Eu vou Ok Aqui Aqui, deslizar, deslizar, todos, todos, falar, falar, que exáquo, que exáquo, receoso, 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 aguarde, 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 caminhada, 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 pássaro, 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 chão, 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 apartamento, 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 selva, 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 esqueço, 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 nota, 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 Rápido 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 Récioso Récioso Aguarde Aguarde Caminhava Caminhava Pássaro Pássaro Chão Chão Apartamento Apartamento Selva Selva Esqueço Esqueço Nota Rápido 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 Montanha 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 Futebol 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 Aza Haja 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Pais 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 Barulho Barulho Banulho 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 Água 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 Estude 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 Buraco 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 Rainha Montanha Montanha Futebol Futebol Haja Haja Muito de Muito de Peixe Peixe Banulho Banulho Água Água Estude Estude Buraco Buraco Rainha Rainha Prata 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 Cabelo 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 Perna 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 Ante 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 Mulher 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 Trabalho 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 Morango 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 Escalar 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 Surpresa 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 Darfo 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 Prata Prata Cabelo Cabelo Perna Perna Antes Antes Mulher Trabalho 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 Morango Morango Escalar 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 Surpresa Surpresa Darfo Darfo A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Estrela 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 Areia 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 Guarda-chuva 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 Corredor 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 Endereço 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 Gostar 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 Precisar 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 Tinta 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 Escolher 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 Fumaça 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 Estrela Estrela Areia Areia Guarda Guarda-chuva 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 Corredor 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 Endereço Endereço Gostar 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 da Estrela Tinta Tinta Escolher Escolher Passeio 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 Olavo 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 Conjunto 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 Osso 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 Deixei 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 Vanda Wanda 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 Ponte 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Questão 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 RESTAURANTE 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 PASSEIO PASSEIO AU LADO CONJUNTO CONJUNTO OSSO OSSO DEIXEI DEIXEI BANDA PONTE PONTE JARDINSLÓGICO 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 GUESTÃO GUESTÃO RESTAURANTE QUE ПонIFI RESTAURANTE PORQUÊ? Por quê? P P P P P Calça 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 Pintura 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 Qual? 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Contagem 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 Oeste 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 Luta 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 Lembrar 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 Por quê? Porquê? Pé. Pé. Calça. Calça. Pintura. 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 Qual? Qual? Em breve. Em breve. Contagem. Contagem. Oeste. Oeste. Luta. Luta. Lembrar. Lembrar. Ilha. 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 Usar. 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 Forte. 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 Fique. 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 Traminho. 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 Gosto. 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 Estação. 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 Manteiga. 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 Alto. Alta. Alto. Alto. Dirigir. 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 Ilha Ilha Usar Usar Forte Forte Fique Caminho Caminho Gosto Gosto Estação Estação Manteiga Manteiga Alto Alto Dirigir Dirigir Macaco 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 Música 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 Mentira 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 Tampa 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 TOZINHO 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 POR AÍ POR AÍ POR AÍ POR AÍ JUNTOS 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 Arco-iris 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 Quadrado 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 Do 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 Macaco Macaco Música Música Mentira Mentira Tampa Tampa Pauzinho Pauzinho Por aí Por aí Juntos Juntos Arco-iris 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 Quadrado Quadrado Do 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 cansado tubo tubo página 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 i i i i porco 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 grosso 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 visita 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 repetir 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 disc disc cinzento 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 cansado 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 tubo tubo página 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 i i i porco 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 Repetir Discar Discar Cinzento Cinzento Bola 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 Novamente 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 Doce Dos 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 Alguns 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 Gravata 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 Em linha Rita, faço, 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 prática, 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 prática. Prática I. 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 M. 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 doce doce alunce alunce gravata gravata em linha Rita em linha Rita faço faço prática prática eu eu metrô metrô perto 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 colher 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 Lugar, colocar, chegar, 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 louco, louco. Louco, louco, navio, 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 navio. Esquerda 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 Escreveres 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 Prato 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 Pai 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 Perto Perto Colher 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 Lugar, colocar, lugar, colocar. Chegar 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 Louco 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 Navio 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 Esquerda Esquerda Sele Editora Esquerda escrever prato prato pai pai feliz 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 velho 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 vestido 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 escritório 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 Cheveiro Socorro 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 Dente 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 Portão 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 Vídeo 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 Impressão 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 Feliz 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 Velho Velho Vestir 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 Escritório 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 Cheveiro Cheveiro Socorro 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 Dente 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 Portão 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 Vídeo 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 Impressão 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 Morto Morro Morto 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 supermercado 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 para 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 tornar-se 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 abaixo 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 então 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 TEMPLO 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 HOJE 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 ERA 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 BORDA 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 MORTO MORTO SUPERMERCADO 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 PARA PARA TORNAR-SE 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 ABAIXO 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 ENTÃO ENTÃO TEMPLO 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 HOJE 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 ERA 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 BORDA BOARDA BOARDA LOGAL 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 BANCO 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 CORAÇÃO 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 Isto 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 Tia 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 Pire 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 Justo 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 Mes 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 Lápis 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 Janela Legal Legal Banco Banco Coração 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 Isto 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 Tia 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 Parede Pire Pire Justo 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 Mas Mas Lápis 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 Genela 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 Cassete 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 Terra 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 Dólar 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 Galinha 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 Experimentar 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 Pobre 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 Terminar 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 Presente 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 Maravilha 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 Suco 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 Cassete Cassete Terra 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 Dólar 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 Galinha 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 Experimentar 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 Pobre 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 Terminar 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 Pobre Presente Casás Pobre Pedra 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 Senhor 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 Problema 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 Caminhão 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 O O O O Fora 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 Estranho 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 Colina 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 Lá 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 Escova 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 Senhor Problema 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 Caminhão Caminhão O 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 Fora 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 Estranho 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 Colina 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 Yeah Co Base Las O Estranho Do Escova Placa 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 Cabeça 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 Gritar 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 Açúcar 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 Venha 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Por 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 Conforme 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 Tênis 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 Cobertura 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 Placa Placa Cabeça Cabeça Gritar Gritar Açúcar Açúcar Venha Venha Para dentro Para dentro Pôr Pôr Com fome Com fome Tênis Tênis Cobertura Cobertura Dinheiro 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 Camisa 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 Sorriso Sorriso Comprar 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 Cieto 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 Fracu 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 FEMOSO CANETA PERIODO DE FÉRIAS TULIPA TULIPA DINHEIRO CAMISA SORRISO SORRISO COMPRAR COMPRAR QUIETO QUIETO FRACO FRACO FAMOSO FAMOSO CANETA PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS TULIPA TULIPA MAT 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 CAMPU 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 TOKÁL 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 Tocar Urama 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 Carta 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 Bebe 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 Cozinhar 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 Desenhar Cozinhar Cozinhar Smena. 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 Mat. Mat. Kempu. Kampu. Tocar. Tocar. Grama. Grama. Carta. Carta. Bebê. Bebê. Cozinhar. Cozinhar. Desenhar. 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 Excitar. Excitar. Semana. Semana. Preencher. 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 Mesmo. mesmo mesmo você 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 primo 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 vegetal 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 Carne 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 História 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 Gordura 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 Fresco 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 De volta De volta De volta De volta De volta Preencher Preencher Mesmo Mesmo Você Você Primo Primo Vegetal Vegetal Carne 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 História 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 Gordura Gordura Fresco 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 De volta De volta De volta Bolo 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 Faca 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 Faca. Próximo. 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 Novo. 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 Como. 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 Acertar. 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 Através. 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 Verde. 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 Lição. 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 Lago. 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 Bolo. 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 Faca. Faca. Próximo. Próximo. Novo. Novo. Como. Como. Acertar. Acertar. Através. Através. Verde. 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 Lição. Lição. Lago. Lago. Conhecer. 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 Metabol. 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 Metro Rei 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 So So Só Só Fácil 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 Piloto 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 Costumeiro 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 Café da manhã Batida 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 Vidro 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 Conhecer Conhecer Meteor Metro Rei Rei Só Só Fácil 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 Piloto 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 Costumeiro 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Batida 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 Vidro 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 Balão 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 D, 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 Bonita, 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 Bonita. Missa, 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 Oranja, 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 Oranja. Suave, 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 Suave. Ver, 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 Sul. Sul, Sul, Sul. Gato, Gato, Gato. Balão, 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 Nariz, Nariz. D, 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 Bonita, Bonita. Meça, 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 Laranja, Laranja, Suave, Suave, Ver. Ver, Ver, Sul, Sul. Gato, Gato. Son, 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 Son. Brilhante, 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 Brilhante. D, 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 D Roupas Quando 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 Mãe 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 Vela 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 Sentir 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 Ocupado 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 Excelente 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 Som Som Brilhante Brilhante Diversão 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 Roupas 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 Quando 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 Mãe 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 Sentir 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 Sem Sem Es Sem Sentir odies A rua, a rua, a rua, manter, 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 rocha. Rocha, 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 mil, 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 mil. O gás, o gás, o gás, o gás, o gás. O gás, o gás, o gás. O gás, o gás, o gás, o gás. Enfermeira Degrau 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 A rua, a rua, manter, manter. Rocha, 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 mil, mil, mil. O gás, o gás. 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 Que é enfermeira Enfermeira Degrau Degrau Friado 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 Onze 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 Pronto 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 Juntes 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 Paz Violino 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 Canto 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 Guerra 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 Fiesta Festa 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 Baixa 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 Friado Friado Onde Onde Pronto Pronto Junte-se Junte-se Paz Paz Violino Violino Canto Canto Guerra Guerra Festa Festa Baixa Baixa Hora Porquê 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 Tempestade 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 Caixa 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 Norte 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 Igreja 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 RICO 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 TIGELA 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 Pont 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 NOM 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 Minuto Minuto Porquê 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 Tempestade Tempestade Mil NOM Igreja Rico Tigela Tigela Ponto Ponto Nome Nome Minuto Minuto Lista Vista 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 Lavo 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 Chapéu 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 Mesa 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 Tchau 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 Sonho 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 Clima 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cor 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 Vista Vista Lavo Lavo Chapéu Chapéu Mesa Mesa Passar Passar Tchau Tchau Sonho Sonho Clima Clima O suficiente O suficiente Cor Cor Amiga 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 Dia 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 Profundo 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 Perder-se 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 Relógio 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 LIVRUM 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 CURSO 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 GENTIL 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 HOMEM 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 EMPURAD 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 AMIGA AMIGA DIA 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 PROFUNDO 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 PERDERS PERDERS RELÓGIO RELÓGIO LIVRUM LIVRUM LÍVRO CURSO CURSO GENTIL CURSO CURSO Empurrar, empurrar, a régua, a régua, a régua, a régua. Pensar, 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 rio, rio, rio. Rio, sempre, 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 sempre. Quente, quente, quente. Vem, 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 vem. Atrás, 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 atrás. Sala, Sala, Sala. Café, 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 Café. Maio, 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 Maio. Régua, a régua, a régua, pensar, pensar, rio, rio. Sempre, 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 quente, quente. Vem, vem. Atrás, 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 Sala, 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 Café, Café. Meio, Meio, Meio. Começar, 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 Começar. Srta, 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 Srta De praia Coisa 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 Cozinha 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 Quem 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 Descansar 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 Transportar 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 Aluna 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 Leva 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 Começar Começar Senhorita 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 De praia De praia Coisa 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 Cozinha 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 Transportar. Aluna. Aluna. Leva. Leva. A. 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 Rir. 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 Postar. 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 Vasco. 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 Anel. 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 Dedo. 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 Mau. 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 Dormir. 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 Teto. 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 Chuva. 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 A. Rir. Rir. Postar. 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 Baixo. Baixo. Anel. Anel. Dedo. 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 Mau. Dormir. Dormir. Teto. 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 Chuva. 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 Saltar. 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 Saltar Vista 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 Bem-vinda 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 Cidade 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 Naquela 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 Centro 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 Exercício 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 Esperança 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 Notícia 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 Retorna. 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 Saltar. Saltar. Vista. Vista. Bem-vinda. Bem-vinda. Cidade. Cidade. Naquela. Naquela. Centro. Centro. Exercício. Exercício. Esperança. Esperança. Notícia. Notícia. Retorna. Retorna. Corpo. 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 classe 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 tarde 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 ovelha 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 fita 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 bravo 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 cesta 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 copo 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 milhão 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 corpo 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 folha 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 classe classe tarde tarde ovelha 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 fita 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 bravo 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 cesta 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 copo copo milhão 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 rosa 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 ouvir 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 question mapa 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 Pegue, 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 acima, acima, acima. Também, 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 também. Amor, amor, amor. Sentar, 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 sentar. Evo, Evo, Evo. Evo, Eno. 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 Rosa. Rosa. Ouvir. Ouvir. Mapa. Mapa. Pegue. Pegue. Acima. 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 Também. Também. Amor. Amor. Sentar. Sentar. Avô. Avô. Ano. 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 Amor. 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 Amor.